Oi gente, tudo bem? Vocês sabem da importância de incluir brócolis na nossa alimentação. E hoje eu vou preparar uma salada super nutritiva. Eu amo preparar saladas e essa é uma das minhas preferidas, assim, salada de brócolis. Então fica aqui, vamos preparar juntinhos essa maravilha de receita. Eu tenho aqui uma unidade de brócolis ninja. Ele já está higienizado. Você pode higienizar aí os seus legumes, suas verduras, de acordo com o que você tem em costume. Hoje no mercado já tem muitos desinfetantes para você desinfetar os seus legumes. Então você usa aí como você faz aí com seus legumes, tá bom? Vou iniciar aqui cortando o brócolis. Eu gosto de tirar essa capinha dura, ó. Essa capinha parece um plastiquinho, é bem duro. E quando eu faço isso, o brócolis cozinha por inteiro. Então eu gosto de fazer. Se você não quiser fazer, não precisa, tá? Mas o brócolis fica bem macio fazendo desse jeito. Olha, como essa árvorezinha aqui do brócolis é bem grande, eu vou cortar ao meio, assim, ó. Com o descascador, não tem perigo de desperdiçar nada do brócolis, tá? Você só vai tirar mesmo, ó, essa capinha firme que o brócolis tem de proteção. Brócolis cortadinho. Agora eu vou descascar a cenoura e fazer o corte. Cenoura também já está higienizada. Vou descascar a cenoura com o descascador. Descasquei as cenouras, agora eu vou fazer o corte. O corte, eu vou usar esse cortadorzinho aqui, ó, que tem esses relevos. O corte fica bem bonitinho. Mas, se você não tiver, você pode cortar com uma faca. Vou cortar a cenoura bem fininha, porque ela é mais dura do que o brócolis. E eu vou colocar os dois pra cozinharem juntos. Eu tenho aqui uma panela a vapor, ó, coloquei água. Não deixe a cestinha, ó, encostar na água, tá? Isso é importante. Vou colocar aqui a cenoura na cestinha. Coloquei a cenoura, agora vou colocar o brócolis. Eu gosto de cozinhar brócolis ao vapor, mas se você não tiver essa panela a vapor, você pode cozinhar na água, tá? Vou deixar cozinhar a água aqui da minha panela. Começou a levantar a fervura. Vou tampar aqui a panela e vou deixar cozinhar por quatro minutos. Enquanto a cenoura e o brócolis cozinham, vou cortar o alho poró. Meu alho poró já está higienizado. O alho poró, gente, tem algumas cavidades. Lave muito bem todas essas camadinhas, porque pode ter alguma terra, alguma sujeirinha aqui dentro. Então, lave bem. Isso é importante. Alho cortado. Agora vou esperar o brócolis e as cenouras terminarem de cozinharem. O brócolis cozinhou aqui por quatro minutinhos. Agora, em uma frigideira, eu vou colocar duas colheres de sopa de azeite. Frigideira aquecida. Agora vou colocar o alho poró e vou deixar esse alho dar uma fritadinha. O alho poró aqui, ó, já fritou, já murchou. Agora vou colocar aqui, pra dar uma tostada, duas colheres de sopa de semente de abóbora. Gente, a semente de abóbora aqui, ó, começou a ficar bem inchadinha. Tem algumas que dão uma estouradinha, igual uma pipoquinha. O temperinho aqui já tá pronto, ó. A semente de abóbora já tá bem inchadinha. Agora vou colocar uma colher de sopa desse tempero aqui, ó, vinagrete. Eu uso vinagrete em quase tudo. Quem acompanha meus vídeos sabe. Vou colocar agora um pouquinho de sal aqui nessa mistura. Colocou o vinagrete, já coloque logo em seguida o brócolis e a cenoura. Vou colocar agora pimenta calabresa. Pimenta calabresa é a gosto, tá? Vou colocar aqui meia colherzinha de sopa. E vou colocar mais um pouquinho de sal. Vai devagar com o sal pra não ficar salgado. Agora é só mexer. Vou desligar o fogo. Desliguei o fogo. Agora vou colocar na minha travessa de servir e finalizar. Brócolis e cenouras salteados estão aqui reservados. Calma aí que ainda tem a finalização. Eu tenho aqui ovos cozidos. Eu acho que ovos combinam super bem com brócolis. E a salada fica muito mais nutritiva também. E essa salada também pode virar aí seu almoço e seu jantar. Corte os ovos com bastante delicadeza pra eles não quebrarem, tá? Ficar bonitinho. Cortei todos os ovos. Agora já vou... Como a salada aqui tá temperada, eu vou também jogar um salzinho aqui nos ovos. Porque ovo tem que ter um salzinho. Vou temperar os ovos também com ervinhas. As ervas pode ser que você tiver aí. Pode ser orégano, tá? Ervas finas. O que você tiver aí. Só pra dar mais um saborzinho nesse ovo. Pode ser também pimenta do reino. Eu coloquei aqui, ó, um pouquinho de pimenta do reino também. Agora vou colocar aqui em cima do brócolis. Coloque os ovos com bastante cuidado pra eles não desmancharem, tá? Coloquei os ovos. Agora vou finalizar com cebolinha. Se quiser adicionar mais um pouquinho de azeite, fique à vontade. Gente, clica aqui no gostei. Para que o YouTube entenda e mande mais vídeos como esses pra vocês. Ah, e não se esqueça de fazer um comentário. De compartilhar esse vídeo com alguém. Porque isso vai ajudar muito. Ah, gente. Se você quiser fazer parte aqui do canal. Quiser dar aquela força. Você pode fazer parte do clube de membros. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.